A inovação das empresas e as políticas públicas de apoio a essa prática foram debatidas na reunião do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação. Ao lado de integrantes do governo, como o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações Gilberto Kassab e a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, o presidente Michel Temer participou do encontro, que reuniu mais de 200 empresários e executivos das maiores empresas do país. O presidente Michel Temer afirmou que o apoio à inovação das empresas é fundamental e também reafirmou a importância das medidas apresentadas pelo governo, algumas já em vigor, como o limite dos gastos públicos para a retomada da confiança e do crescimento econômico do país. E fez questão de destacar a disposição dele para o diálogo e o papel do Congresso Nacional nos avanços já realizados. Nós estabelecemos o diálogo como palavra-chave do nosso governo. E foi precisamente o diálogo com o Congresso Nacional que nos permitiu aprovar mais de 56 medidas, já a esta altura catalogadas e divulgadas pelo governo. Segundo o presidente, os bons resultados do governo já são sentidos, como a queda da inflação, redução dos juros e a volta da geração de empregos. Caiu de 10,7 para, no fim do ano, 6,29 e hoje está em 5,2. E a projeção é que ao final do ano nós estaremos abaixo de 4, quando o centro da meta é 4,5. Isto num tempo curtíssimo. A Selic vem caindo, os juros estão começando a cair e vão cair. 35.500 pessoas retomaram a dignidade das suas vidas. Ainda faltam milhões, milhões, que nós temos que trabalhar para cobrirmos da melhor maneira. Conquistas reconhecidas pela imprensa internacional, como mostra uma das mais importantes publicações sobre economia do mundo, a revista The Economist, que na última edição incluiu o Brasil no ranking de países que estão avançando. O futuro do Brasil depende disso, depende da inovação, depende das reformas, mas depende particularmente da retomada do otimismo. Depende especialmente de páginas como esta, que coloca o Brasil como quem está subindo. Depende especialmente de páginas como esta, que coloca o Brasil no ranking de países que estão avançando.